Uma das questões ali que levantou a galera, levantou o espírito dos presentes neste encontro foi uma defesa feita pelo anfitrião da noite, Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai. Ele sugeriu a Lula que concorra ao quarto mandato. A gente está falando de Lula prestes a estrear o seu terceiro governo, ele que desde a redemocratização do Brasil foi o único presidente até aqui que acumulou três mandatos. E ali, naqueles discursos, todo mundo muito emocionado, ao som do sambão, como ficou conhecido ao fim, Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, fez essa sugestão. Por que Lula não concorre a um quarto mandato? Lula sorriu e os seus apoiadores, aqueles que participam justamente da montagem de governo, das campanhas eleitorais, endossaram o pedido para que Lula cumpra um bom terceiro mandato. Aí tem pedras pelo caminho, questões incógnitas que ainda vão se desdobrar ao longo dos próximos quatro anos. E que se ele estiver bem fisicamente, depois de cumprido um eventual bom mandato, que ele não desperdice a chance de concorrer a um Lula 4. Isso me chamou muita atenção. Entre ali os assuntos mais comentados depois deste encontro de Lula, seus apoiadores, ministros da Suprema Corte também, houve essa perspectiva de poder, de que passado este terceiro mandato, Lula possa concorrer mais uma vez.